E aí, vamos ver o primeiro exemplo. E aí, se ela me pedir, eu partirei. Asks, combinando com she, terceira pessoa do singular, no simple present, no presente simples. E na segunda parte, will, levando o verbo para o futuro. If she asks me to, I will go away. Então, eu uso presente na oração do if e will no complemento, na segunda oração. I won't go away unless she asks me to. Eu não partirei, a menos que ela me peça. Eu estou usando aí a palavra unless, que é um irmãozinho do if. Só que o if, normalmente, é usado em frases afirmativas. E o unless me dá esse tom de negatividade. Unless, a menos que. Então, eu não partirei. I won't go away. É a negação de will not. A menos, unless, she asks me to. A menos que ela me peça. If she asked me to, I would go away. Olha o que que aconteceu. O verbo ask agora está no passado, com ed. If she asked, se ela me pedisse, I would go away. Eu iria embora. Então, quando a frase do if estiver no passado, asked, a outra vai usar não mais will, e sim would. I wouldn't go away unless she asked me to. O mesmo ocorrendo com unless. Eu não partiria, a menos que ela me pedisse. Wouldn't é a negativa de would, mais o verbo ask no passado. Would, mais o passado de ask. E agora, mais um exemplo com if. If she had asked me to, I would have gone away. Se ela tivesse me pedido, eu teria partido. Eu teria ido embora. Eu tenho junto do if, a frase, em que tempo? No past perfect. O had, mais o participio passado do verbo ask. Então, if she had asked me to, I would have gone. Se ela tivesse me pedido, had asked, I would have gone. Então, eu aí uso o would, mais o have, e o gone, que é o participio passado do verbo go. Eu não teria partido, a menos que ela tivesse me pedido. Eu não teria partido, a menos que ela tivesse me pedido. Mesmo caso, would have, combinando com o participio. Had asked, é o past perfect. Viram só? Eu combino presente com will, combino passado com would, e combino o participio passado, had, mais o participio passado do verbo, com would have. Para que fique bem claro, olha o esqueminha. Presente, junto do will. Passado, junto do would. E o past perfect, junto do would have. Vemos então como é que é combinado. Você usa sempre o will, mais o presente. Would, mais o passado. E o would have, mais o had, e o participio passado do verbo, que é o past perfect. É assim que funciona no if clauses, nas frases com if, ou então com unless, para dar essa ideia de condição. Aí, ditada pelo if, se e unless, a menos que. Now, let's see some more examples, all right? If I am elected, I'll give employment to people. Promessa de político. Se eu for eleito, darei emprego ao povo. Se eu for reeleito, terminarei o trabalho que comecei há quatro anos atrás. Vocês viram que ali, na verdade, eu estava usando presente. Apesar do elected ter um ED, I am era o presente. If I am elected, ali estava funcionando como eleito. Se eu for eleito. I am elected. If I am elected, I will. Presente com will. E o outro, if I am reelected, tinha de novo am. If I am, presente. Reelected, I will. Perfeito? Let's see more examples. What is the distance between São Paulo and Tóquio? Qual é a distância entre São Paulo e Tóquio? If I knew the answer, I would tell you. Se eu soubesse a resposta, eu te diria. If I knew the answer, I would tell you. Se eu soubesse. If I knew, I would tell you. Passado com would. Mais uma coordenação. Let's see one more. I forgot to tell Lucy about the party. Eu esqueci de falar com a Lucy sobre a festa. If I had known that before, I would have reminded you. Então, se eu tivesse sabido disso antes, eu teria lembrado você. If I had known, é o past perfect. Portanto, a seguinte frase, I would have reminded. O que você faria se encontrasse, se achasse um monte de dinheiro na rua? Eu seguraria esse dinheiro, ficaria com ele, a menos que encontrasse o dono. Eu ficaria com o dinheiro, a menos que achasse o dono. O uso de unless. Olha aí o médico dando o conselho. Unless you stop smoking, you may have serious health problems. A menos que você pare de fumar, você pode ter sérios problemas de saúde. Unless you stop smoking. É o uso do unless, a menos que. A menos que você pare. Unless you stop smoking, you may have serious health problems. Olha os dois agentes aí. Should plan A fail, we use plan B. Caso o plano A falhe, nós usamos o plano B. What plan B? Que plano B? Este foi um caso especial do uso de should, que nós já vimos, quer dizer deveria. Mas quando ele faz essa inversão, should plan A fail, caso o plano A falhe, ele tem essa ideia de no caso de, quando ele está invertido numa oração, que não é uma pergunta. Então prestem atenção nisso ao ler um texto. Should, deveria, porém nesse caso ele está invertido e quer dizer no caso de, should plan A fail. Let's see more. Olha o casal conversando. Unless you stop looking at that girl, I will go ape. Unless you stop looking at that girl, I will go ape. Então, a menos que você pare de olhar para aquela moça, eu vou ficar furiosa. I will go ape. É um idiomatismo em inglês. I will go ape. Você tem que entender como um todo. Go ape quer dizer ficar nervosa, ficar furiosa. What girl? Girl, que garota. What girl? Que moça. Don't play the mug. The one wearing a white bikini. Não banque o bobo. Don't play the mug. É um outro idiomatismo na língua inglesa. Quer dizer bobo, mug. Também quer dizer caneca, vocês sabiam disso? Mas aí nessa frase quer dizer bobo. Don't play the mug. Não banque o bobo. The one wearing a white bikini. Aquela que está usando um biquini branco. But I was not looking at her. Mas eu não estava olhando para ela. But I was not looking at her. Well, if you were not looking, how did you know the one I was talking about? Bom, se você não estava olhando, como você sabe de quem eu estava falando? Uma condicional aí. If you were not looking, how did you know the one I was talking about? Coordenando o passado com o passado, viram? If you were not looking, passado do verbo to be, were. How did you? Passado, simples, usando did. Se você não estava olhando, como você sabia de quem eu estava falando? Oh gosh, what a catch-22. Ai meu Deus, que beco sem saída. What a catch-22. Catch-22 é uma expressão na língua inglesa que quer dizer situação sem saída, beco sem saída. Ai meu Deus, que beco sem saída. Okie dokie. Vocês viram então o uso de if e unless em alguns diálogos. Okie dokie. Agora, nós vamos ver um pequeno texto. Lembrem-se, prestem atenção para tentar tirar dali algum sentido. Eu não vou traduzir. Vamos ver se você vai se acostumando aos poucos com os textos em inglês. I'm driving him mad. I'm a mature 25-year-old with a good job and a stable home life. My mom and dad are easygoing and always allow me to do my own stuff. I should be happy, but I'm spoiling everything with my jealousy. My boyfriend and I have the most awful quarrels whenever he looks at other women. I even get angry if he watches girls on TV. He used to reassure me all the time, which helped. But now, he's so fed up with my constant moaning that he just storms out of the room. I know it is only natural for men to look at girls, but I can't stand it. I'm scared that I'll lose him if I don't control my feelings. Ok? Vimos ali o uso de alguns ifs, de algumas vezes a palavra if. E vimos também um monte de verbos, um monte de tempos verbais misturados. Deu para abstrair algum sentido? Sim. Estava falando mais ou menos do mesmo assunto que aquele diálogo anterior. Era uma discussão entre um casal e a moça, e no caso está fazendo um depoimento do que ela pensa, o que ela acha. Agora, é importante que você sempre tome nota de palavras que você não conhece. Portanto, nós vamos ler o texto mais uma vez, para que você aprenda um pouco mais de vocabulário. Tome nota aí de algumas palavras e deixa a preguiça de lado e vai dar uma olhadinha no dicionário. Ok? Então, vamos ver mais uma vez. I'm driving him mad. I am a mature 25-year-old with a good job and a stable home life. My mom and dad are easygoing and always allow me to do my own stuff. I should be happy, but I'm spoiling everything with my jealousy. My boyfriend and I have the most awful quarrels whenever he looks at other women. I even get angry if he watches girls on TV. He used to reassure me all the time, which helped. But now, he's so fed up with my constant moaning, that he just storms out of the room. I know it's only natural for men to look at girls, but I can't stand it. I'm scared that I'll lose him if I don't control my feelings. Portanto, agora, depois de ver essas palavras uma segunda vez, depois de ver esse texto uma segunda vez, acho que você já conseguiu entender melhor. E aquelas palavrinhas que você tomou nota? Põe lá bonitinho no caderno e vai anotando. Vai dar uma olhadinha no dicionário. Vê o que essas palavras podem querer dizer, podem significar. E faça isso com textos também. Esse uso constante do dicionário que você vai fazendo vai permitindo que você incorpore essas palavras na sua memória. aquelas que ainda você não conseguiu incorporar. Portanto, como eu sempre digo, study hard. See you. Bye-bye.